Você sabia que tem certas regiões no braço do baixo que você pode fazer pequenos arranjos ali para você sair da tônica? Sim, ao invés de tocar quadradão secão, tipo assim, você pode. E a melhor região para você fazer mini arranjos é quando tem intervalo de um semitom, muitas vezes da tônica para a sétima ou da quarta para a terça. Então eu vou fazendo ali, unindo, fazendo notas de passagens, pegando ligaduras com o semitom de distância. E aí